Salve pessoal que acompanha o meu canal, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou reagir o vídeo A gramática portuguesa tá ser igual a gramática brasileira Ixi, os portugueses estão apavorados, os portugueses estão com medo porque portugueses estão começando a falar que nem os brasileiros Isso é mal? Não é mal, já considerado que a maior comunidade de língua portuguesa é do Brasil, então é normal que isso aconteça A maioria dos conteúdos em português na internet é brasileiro, então é normal que isso aconteça Mas vamos saber aqui mesmo porque que isso tá acontecendo Se você acompanha esse canal, não esqueça de comentar aqui, conteúdo pra nos reagir aqui E não esqueça de deixar o like, comenta também o nome do teu estado, da tua cidade pra eu saber até onde o canal tá chegando Aqui é mais sim, que que que, 3, 2, 1 e play Todos sabemos que as línguas se influenciam umas às outras Sim Por exemplo, se viste o meu vídeo sobre a história da língua portuguesa, sabes que, embora o português tenha nascido do latim, ao longo da sua história foi sofrendo influência de línguas como o árabe e o tupi-guarani, entre outros Uou A forma mais comum de influência entre línguas são os empréstimos lexicais, ou seja, as palavras que uma língua adquire de outras línguas Hoje em dia vemos esse tipo de situação um pouco por todo o mundo, com as palavras que vêm do inglês É mesmo isso Chamados anglicismos, palavras como software, marketing, benchmark, etc Calma aí, essas palavras aí não têm tradução Ah, é mesmo isso que ele tá sem ver Ah, meu Deus, eu sou muito burro Mas a influência de uma língua sobre a outra não se manifesta só em empréstimos de palavras Também se manifesta a nível da gramática e, por vezes, até da fonética Por exemplo, acredita-se que este R, que eu e a maioria dos portugueses pronunciamos como se nos estivéssemos a engasgar tenha aparecido por influência do francês, algures a partir do século XVIII É lógico E tal como uma língua pode influenciar outra diferente, também variantes de uma mesma língua se podem influenciar entre si No vídeo de hoje, vamos ver como é que o português do Brasil está a influenciar o português de Portugal e porquê Calma, mas também os portugueses já perderam o poder de influência que eles tinham Porque assim, eles colonizaram Angola, tá, tá bom Até agora, Angola mesmo é um dos países que mais vive com as consequências da colonização Mas, por outro lado, eles, os portugueses, foram influenciados pelos angolanos As gírias portugueses, na sua maioria, são de origem dos angolanos E agora, eles estão a sofrer com o Brasil O Brasil, sofrer bem, entre aspas, né Tipo, o português Dos portugueses, vai mudar mesmo muito 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 Eles estão a tentar lutar contra isso Mas só que eles são poucos Isso Isso faz com que eles sofram muita influência Muita influência do Brasil Porquê que o Brasil é tão influente? Começamos pelo porquê Porque é que o português do Brasil tem tanta influência na forma como falamos em Portugal Por onde é que começa? Internet O Brasil é o quinto maior país do mundo a nível de área E o sétimo maior a nível de população Dos cerca de 240 milhões de falantes nativos de português que existem no mundo Quase 90% são brasileiros Caraca Cerca de 4% são portugueses E os restantes distribuem-se pelos outros países de língua oficial portuguesa O Brasil é o colosso do mundo lusófono Disso não há dúvidas E, portanto, é perfeitamente normal que tenha uma influência cultural Desproporcionalmente grande sobre os restantes países de língua portuguesa Esta influência do Brasil é sentida não só em Portugal Mas em todos os países de língua portuguesa E também não é um fenómeno novo Existem imensas palavras de origem brasileira que utilizamos há séculos Como canoa, capoeira, caju, mandioca, carioca, tapioca ou maracujá A verdadeira questão é Porquê é que esta influência linguística do Brasil sobre Portugal se tem tornado tão importante nos últimos anos? Porquê é que só hoje em dia é que se escrevem artigos de jornais alarmistas sobre crianças portuguesas que... É isso! Ou não! Fala um brasileiro! Podes usar a internet para aprender qualquer língua que queiras graças ao patrocinador de vídeo de hoje Ah, vou deixar o patrocínio falar Só porque assim... Não é a primeira vez que me ouvi falar no italki Nem vai ser a última porque uma das minhas resoluções para este ano de 2024 é de fazer duas aulas por semana no italki Atualmente estou a fazer aulas de alemão para tentar chegar ao nível C2 E a partir de abril vou começar a fazer aulas de romeiro Uma língua que comecei a aprender o ano passado mas que nos últimos meses ficou em pausa Ou seja, como podes ver com a minha experiência com o italki Quer queiras melhorar uma língua que já falas bem ou começar uma língua nova desde o zero No italki vais sempre encontrar um professor adequado ao teu nível e aos teus objetivos com a língua O italki é uma plataforma que te permite encontrar doutores privados de qualquer língua que queiras aprender E tu é que defines o preço máximo que queres pagar por cada lição Ou, tá bom! Talvez estejas a aprender uma língua estrangeira para te tornares mais competitivo no mercado de trabalho Nesse caso podes escolher um doutor que se especialize em negócios, entrevistas de emprego, etc Ou talvez queiras apenas aprender uma língua porque desejas visitar um país específico Podes escolher um doutor que seja desse país e assim aprendes a variante da língua que mais te interessa Por exemplo, português europeu ou brasileiro Inglês britânico ou americano Inglês britânico ou americano, espanhol ibérico ou argentino, etc Não, não tá bom, não tá bom Para escolher um doutor ideal só tens de definir os parâmetros de pesquisa Ver os vídeos de apresentação dos doutores e marcar uma aula experimental a um preço reduzido Por isso, se quiseres começar este novo ano da melhor forma Calma, a aula experimental nem deverá ser paga Porque é experimental, como é que você vai pagar uma experiência? Ok, então eu sou burro mesmo, dá para pagar a experiência assim Uma experiência aí dessa não, porque tipo assim, eu pretendo gastar dinheiro durante muito tempo Então eu não vou fazer pagar já logo Num, numa aula experimental Não faz sentido É aí, italki, tu tá maluco Não, mas é bom Vai aprender inglês esse ano aí Para vocês conseguirem emprego Eu nasci nos anos 90 e quando eu era criança só se ouvia português brasileiro na ocasional canção que passava na rádio Ou na ocasional telenovela que dava na televisão Mas hoje em dia toda a gente tem um smartphone e todos os jovens passam horas e horas em aplicações como YouTube, TikTok e Instagram Ao serem portugueses, estes jovens vão naturalmente ter tendência a consumir conteúdo online em português Tipo assim, tá vendo? É por isso que muita gente prefere o conteúdo brasileiro Quando se trata do conteúdo em português Tipo assim, não é que o conteúdo dele é mau É que a forma dele de explicar Ele fica A parecer que tá explicado para algumas pessoas Que é fora da internet Porque na internet a ideia é ser Tipo assim, objetivo Porque essas coisas que ele tá falando As pessoas já sabem E Coroço As pessoas estão muito ansiosas e tal Na internet Então não tem tempo para ficar ouvindo essas coisas Do tipo Todo mundo tem um smartphone Todo mundo tem mesmo Isso todo mundo já sabe Eu sou tipo Graças ao smartphone Agora nós temos Isso, 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 isso Olha isso aqui, isso aqui, isso aqui Ele tá da sua monta volta para uma coisa simples Porque se fosse um brasileiro É tipo, ele tá da volta não sei o que Mas tipo, o dinamismo é diferente Por isso que isso aí prefere o conteúdo brasileiro Os portugueses vão ficar para trás E eles vão ter que se adaptar mesmo ao conteúdo brasileiro Senão tá um lixado E a esmagadora maioria do conteúdo em língua portuguesa Que existe na internet É brasileiro Ou seja, os jovens portugueses têm no seu dia a dia Quase tanto contacto com o português do Brasil Como aquele que têm com o português de Portugal Quase como se fossem bilíngues destas duas variantes da língua Isto faz com que seja natural que acabem por usar palavras, gramática e até pronúncia brasileira Quando falam entre si Mas esta influência não se limita às crianças Hoje em dia toda a gente passa horas e horas na internet E toda a gente em Portugal consome muito conteúdo brasileiro Como tal, é normal ver muita gente nos seus 20s, 30s e 40s A deixar escapar um ou outro brasileirismo nas suas conversas do dia a dia Mesmo até de forma intencional A influência do português brasileiro Já vimos porque é que o português brasileiro é tão omnipresente em Portugal Mas como é que esta sua influência se manifesta? Como já disse, a manifestação mais evidente é a utilização de palavras e expressões brasileiras Por parte de portugueses Sobretudo crianças e jovens Como relatado pelo artigo do Diário de Notícias de 2021 Hoje em dia é comum ouvir jovens portugueses usar palavras brasileiras quando falam com os seus amigos E referirem-se à relva como grama Ao autocarro como ónibus E até aos repossados como bala Tipo assim, isso aqui Eu sei que os portugueses estão muito assustados com isso Tipo, ai meu Deus, não sei o que É que o jovem, ele sempre quer ser diferente Ele sempre quer, tipo, quer se sentir mais entrosado Quer se sentir que está nas novidades Porque assim, na época que era Fiche, falar inglês e não sei o que Todo mundo estava aí a usar palavras em inglês Tipo, oh my brother Oh yeah, fish Não sei o que E porque nós tínhamos muito contato com a cultura americana Ou seja, estadunidense E tipo, agora Se tem muito contato com a cultura brasileira E, claro O Brasil vai mesmo invadir os países que falam língua portuguesa Isso é óbvio Tipo, até não sou É... Vários países Tipo, o Brasil invadiu a Europa mesmo Pá, Europa É golo já O Brasil já pode se considerar Vencedor Esse já é o hexa do Brasil Eles conseguirem... Tipo, tem europeus a fazerem Conteúdo Direcionado Para o público brasileiro Porque o público brasileiro é muito E o público brasileiro abraça mesmo Então... Isso vai ajudar muito O português brasileiro se difundir Tem pessoas que, para eles, o português é mesmo português brasileiro E... É isso Acabou Porque é o que ele tem mais contato Tipo, os brasileiros estão a criar mais conteúdo E esse conteúdo chega E se os portugueses quiserem contornar isso É simples É só produzir mais conteúdo Mas, por um outro lado É que os brasileiros são muito São mesmo muito Eles consomem muito internet E para piorar Tem muita população jovem também Então... Isso aqui Vai fazer com que os próprios criadores de conteúdo Portugueses Os portugueses, criadores de conteúdo de Portugal Vão criar conteúdo direcionado para os brasileiros E para isso, eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que conhecer a cultura brasileira Se envolver com a cultura brasileira Então... É pá Vocês não têm escapatória Mas também isso não é motivo de alarmismo E é engraçado Se as crianças tivessem a falar inglês Palmas Meu Deus O meu filho fala inglês Aprendeu a Andes No Youtube Com o Felipe Neto Mas... Ah, fala português brasileiro Isso aqui está errado Meu Deus Assim, imagina Tem que ter um vídeo a explicar Isso é só... Isso é só merda mesmo Meu Deus A palavra risca é agora uma listra O eletrodoméstico que conserva os alimentos no frio Passou de frigorífico à geladeira E quando os jovens se dirigem a alguém Esse alguém agora é um cara Isto são exemplos de palavras comumente usadas no Brasil A serem adotadas em Portugal por crianças mais jovens E num contexto mais informal Mas como eu já disse Este tipo de influência acontece a pessoas de todas as idades E não se limita à adoção de vocabulário Também a gramática sofre alguma influência brasileira E por vezes há portugueses que dizem coisas como Ir num lugar em vez de ir a ou para um lugar Sou grato em vez de estou grato ou estou agradecido Também se começa a perder um pouco a mesóclise Que é uma forma gramatical em que o pronome é colocado entre a raiz e a terminação do verbo Quando isto é conjugado no futuro e no condicional Ou seja, formas verbais como dir-te-ia e ver-nos-emos São por vezes ditas como diria-te ou te diria E veremo-nos ou nos veremos Calma aí, o português brasileiro é mesmo bom Não tem dúvida Tipo assim, é mais simples Ah, eu vou falar tipo Dir-te-ia What the fuck Tipo, te diria, diria-te Yeah, veremo-nos, né? Ver-nos-emos Meu Deus Não, não, não Vamos nos ver É isso Os angolanos falam assim Vamos nos ver Ah, os portugueses vão perder essa língua deles É golo Vão falar tudo e vão mudar a gramática deles Aqui confesso que não sei se isto acontece por influência brasileira Ou simplesmente por este tempo verbal ser complicado E portanto haver uma tendência a cair em desuso É mesmo só estar caindo em desuso porque é complicado Não tem nada a ver com influência do Brasil Sério, sério Não tem mesmo Portugueses, por favor Assim, nem tudo também influência do Brasil É porque algumas expressões Simplesmente estão a cair em desuso Porque são um pouco mais complicado Tipo assim Ahn Tem algumas palavras como Ah Hora após Então, portanto É, tipo O portanto, né? O problema é que, tipo, às vezes a pessoa não sabe bem colocar Então, tipo assim Isso aqui é para conclusão O portanto é conclusão É conclusivo, aliás Mas, algumas pessoas usam de forma à toa Yeah, tipo Usam no início das frases Né? O que era para concluir É Assim, isso aí Língua, né? Língua é ciência E está constantemente a evoluir É normal que sofra alteração É normal Tipo, se você é português Está só me assistir Relaxa É normal que isso aconteça Isso já ia acontecer algum dia Porque Vocês são poucos É normal Tipo, imagina Vocês adotaram o gíria angolana Tipo E vocês nem respeitam a Angola Imagina Vocês não adotariam O português brasileiro E os brasileiros são muitos Tipo Tem muitos criadores de conteúdo brasileiro Que são respeitados A nível dos palopes Caraça Pensar o que? Da vida Oh Como aliás já aconteceu Com as conjugações verbais Na segunda pessoa do plural O vós Em quase todo Portugal Falo sobre isso neste vídeo Se te interessar E tal como o pronome pessoal Vós Caiu em desuso em Portugal Também os pronomes Do pronome indireto Lhe Lhes E vos São cada vez menos utilizados Por exemplo Eu disse-lhe Passa muitas vezes a Eu disse a ela Ou então Eu disse-lhes Passa para Eu disse a eles Há quem em vez de dizer Comprei-vos uma prenda Diga Comprei uma prenda Para vocês Eu próprio já dou por mim Muitas vezes a dizer Com vocês Em vez de convosco Que seria a versão Portuguesa Por exemplo Vou viajar com vocês Em vez de Vou viajar convosco E não podemos falar De gramática Sem falar do gerúndio É legal Tirando-o em certas Regiões específicas Como no Alentejo Algarve E nas ilhas Calma aí O gerúndio mesmo É que caracteriza Os brasileiros Iá Tipo assim Qualquer brasileiro Pode falar qualquer coisa Mas se ele não dizer As palavras As frases No gerúndio Para mim não é brasileiro O brasileiro que diz assim Ah Eu estou a dizer Não, não, não Eu estou dizendo Eu estou fazendo Se não falar desse jeito Para mim não é brasileiro Não é Não é E assim Agora muita gente fala no gerúndio Tipo assim Eu também Mesmo as vezes Quando eu estou a fazer música Dou por mim Aqui Puma Minha música toda está no gerúndio E agora vou fazer o que? Vou beber veneno Muito pouca gente Usa o gerúndio Depois do verbo estar Aquilo que em inglês seria I'm doing Para nós é Estou a fazer Enquanto que no Brasil É Estou fazendo No entanto No entanto Começa-se a ver Cada vez mais pessoas Usando A forma do gerúndio Sobretudo os jovens Que seguem Influências brasileiras Este gerúndio Este gerúndio E proponho Outra forma de ver as coisas Existem muitas formas de falar Muitos sotaques E expressões regionais Dentro de uma mesma língua Sobretudo uma língua global Como o português Como tal O melhor que podemos fazer é Continuar a aprender mais Sobre a nossa própria língua E procurar adaptar A nossa forma de falar De acordo com o contexto Em que nos encontramos Por exemplo Eu falo de uma determinada forma Quando estou com os meus amigos Falo de uma forma Um pouco diferente Num contexto formal E quando falo com brasileiros Também falo de forma diferente Tentando adaptar o meu vocabulário Para que me entendam melhor Se fores português ou portuguesa Diz-me nos comentários Se já deste por ti A usar expressões Ou gramática brasileiras De forma intensa Tem muitos membros E se fores brasileiro Ou brasileira E estiveres a viver em Portugal Diz-me também Se procuras usar vocabulário português Quando falas com portugueses E se gostaste deste vídeo Clica aqui para veres o próximo E tem muitos apoiantes Também não querem apoiar o meu canal É só clicar aqui no link Que está na descrição Muito obrigado por terem me assistido até aqui Não esqueça de deixar o like no vídeo Caso vocês tenham gostado E também por outro lado Não esqueça de me recomendar Vídeos para reagir aqui Para comentar Não esqueça de comentar o nome da tua cidade Ou do teu estado E se você é português Sayonara E se você é português E se você é português E se você é português